A primeira coisa que tu tem que fazer, se tu tá pretendendo cuidar da tua saúde, tá pretendendo fazer esse exercício que é fundamental pra tua saúde, te indico e te digo, primeiro, vai no médico, faz uma avaliação cardíaca e faz um eletrocardiograma de esforço, pra ver se tá tudo ok, né? Geralmente não dá nada, mas é bem importante pra gente não cometer risco, não ter risco depois. Então eu gosto muito de ter saúde, mas saúde com segurança. Uma coisa que não é exercício cardiorrespiratório é a caminhada. A queridinha todo mundo gosta, só que ela não exige esforço. Com certeza é muito melhor do que tu ficar deitada no sofá. Isso não vai te resolver. Mas daí tu pode dizer assim, não, mas eu tenho uma caminhadinha e já me deixa ofegante. Isso é sinal que tu tá muito mal de resistência. Se tu fizer uma caminhada, evidentemente que a pessoa que nem caminha tem que começar a caminhar, aumentar um pouquinho mais e aumentar um pouquinho mais e depois partir pra corrida. Acho que vale a pena sim. Cada dia um pouquinho mais, isso é importante, porque se tu fizer sempre a mesma coisa, daqui a pouco tu não vai ficar ofegante porque teu corpo acostuma. Cada dia um por cento mais tá de bom tamanho. Os nossos batimentos, assim, em situações normais, fica entre 60 e 80 batimentos por minuto. E até onde que a gente deve chegar, pode chegar? O número que as pessoas dizem é o seguinte, é 220 menos a tua idade, tá? Evidentemente que esse número vai variando conforme depois, conforme a resistência física de cada um. A força que a pessoa tem, né? Depois que já tá fazendo muitos exercícios, até pode ir um pouco mais. Mas é importante assim, ó, não adianta nada, se tu não aumentar teus batimentos cardíacos, é sinal que tu tá na zona de conforto e não tá te ajudando a ganhar mais ânimo, mais disposição. Em cada celulazinha que a gente tem, a gente tem um órgãozinho bem pequenininho que se chama mitocôndria. Aquele órgãozinho, ele é responsável pela energia e que funciona como um pulmãozinho em cada célula. Quando tu fica ofegante, tu dá um sinal pro teu cérebro que tá faltando oxigênio, tá faltando energia, né? Tu tá ofegando porque tá faltando energia. Então, teu cérebro fantástico, ele faz com que tu fabrique mais mitocôndria. Cada órgãozinho desse, cada célula vai ter um pouquinho mais de energia. Então, tu imagina esse montão de células que a gente tem, todas nós vamos ficar muito mais energizadas. Vamos ligar a nossa maquininha de fabricar mitocôndrias. Eu caminhava duas horas por dia, eu tinha uma amiga que me dizia, não, duas horas não adianta nada, eu não acreditava muito nela. Eu comecei a estudar, né? O pânico de ter câncer, o pânico de ter diabetes, o pânico da obesidade. Eu comecei a ver o quanto era importante a corrida pra gente ter ânimo, disposição pra saúde em geral. As meninas que estão no meu programa já introduziram a corrida, estão se sentindo melhor. Muitas pessoas, assim, a maior parte das pessoas não gostam de correr, mas depois que começam, daí não conseguem parar de correr porque a gente sente o resultado. Muitas pessoas, assim, a maior parte das pessoas não gostam de correr, mas então isso não gostam de correr. E aí